Santa Inês Santa Inês Vem pedir proteção Para a nossa febre e humocidade Desviando-a de toda maldade Santa Inês, rogai por nós 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 Sempre a Deus saberemos amar Se de Ti nunca nos afastar Santa Inês, graças mil e louvores Nós te damos por todos os favores Santa Inês, rogai por nós 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 Obrigado.